Eu vou falar agora com o pessoal, vou falar aqui agora com o secretário interino da Saúde de Goianésia. Ele traz o que vai funcionar, o que pode ficar aberto aqui no programa Vale TV News. Põe na tela. Nós sempre prezamos pela transparência da Secretaria de Saúde, tanto da parte de exames, quanto da parte que toca a questão de leitos, de UTI, de insumos e tudo mais. Antes de falar o que será fechado, eu vou falar primeiro o que está sendo feito pela Prefeitura, que nós começamos desde o ano passado comprando aparelhos para leitos de UTI. Nós vamos conseguir contratualizar e finalizar esses leitos para atendimento a partir do dia 1º. Então, só para que todo mundo entenda um pouco o que está sendo feito pela Prefeitura, na unidade de pronto atendimento, que é a unidade sentinela para a Covid, nós estamos construindo uma usina de oxigênio medicinal, que ela vai ter a capacidade de produção de 20 metros cúbicos hora, que é capaz de suportar mais de 20 leitos de UTI, mais de 7 salas de cirurgia e mais de 100 leitos de enfermaria. Então, a gente já comprou uma usina, pensando no hospital que vai vir, mas ela já vai ser instalada até o dia 1º, já está funcionando. Estamos finalizando a contratualização com o Estado de 20 leitos semi-intensivos e 6 leitos intensivos, todos na UPA, para o dia 1º de abril estar rodando já. Já está montado um laboratório 24 horas, com todos os exames necessários para o atendimento do pessoal que está com Covid-19, tanto em Tubato quanto não, na UPA também. Abrimos um posto para atendimento precoce, no posto Noraldino Rodrigues, na Rua 35, fica aberto de 7 da manhã às 7 horas da noite. Quem quiser estar indo lá, além dos postos de saúde normal e além da UPA também. Além disso, estamos adquirindo mais medicamentos, que não faltou, estamos adquirindo mais EPIs, mas, infelizmente, vem um decreto superior que não nos permite fazer o que talvez a gente deixaria um pouco mais livre. Então, a gente vai ter que seguir até que os nossos números melhorem. A gente vem comentando, vem pedindo, vem falando, mas, infelizmente, chega um ponto que a gente tem que tomar algumas medidas mais drásticas. Eu vou passar um resumo, e eu acredito que depois é interessante que todos leiam na íntegra o decreto, mas nós vamos soltar uma nota técnica também. Então, nesse período de atividades suspensas, o que é considerado essencial e deve funcionar? Farmácias, clínicas, laboratórios de análises clínicas, estabelecimentos de saúde, hospitais e clínicas veterinárias, cemitérios e serviços funerários, distribuidores e revendedores de gás, postos de combustível, supermercado e congêneres, não se incluindo lojas de conveniência, desculpa, lojas de conveniência, restaurantes e lanchonetes apenas para entrega, pague, leve, drive-thru ou delivery, estabelecimentos que atuem na venda de produtos agropecuários, agências bancárias, casas lotéricas, serviços de call center, restritos a áreas de segurança, alimentação, saúde e utilidade pública, atividade de informação e comunicação, internet, entra nisso também, tá? Lojas e locais que fornecem pontos de internet, escritórios e sociedades de advocacia e contabilidade, fornecedores de bem ou serviços essenciais às saúdes, a higiene e a alimentação, transporte coletivo e privado, incluindo empresas de aplicativo e transportadoras, segurança privada, empresas de saneamento, energia elétrica e telecomunicações, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, obras de construção civil, de infraestrutura do poder público, borracharias e oficinas mecânicas, restaurantes e lanchonetes instalados em postos de combustíveis e estabelecimentos que estejam produzindo qualquer insumo e equipamento relacionado à Covid-19. Está aí então o secretário interino, Rafael Cardoso. Na minha opinião, hoje eu apurei nos bastidores, o ano passado, quando baixou o decreto, igualando ao decreto do Estado de Goiás, a polícia desceu a Avenida Goiás, desceu as ruas principais, fechando todo o comércio. O que eu apurei, esse ano, agora, a polícia militar, ela não vai descer na Avenida Goiás, fechando o comércio, não. E a prefeitura, não sei se no depoimento vocês prestem atenção, momento algum eles falaram que hora que ia fechar o comércio de Goiânese, ia fechar a Goiânese. O que eu apurei, a prefeitura de Goiânese, o Léo, o Leozão, é contra esse decreto, ele teve que aceitar o decreto por ordem superior do governo do Estado de Goiás, ele alinhou esses 14 dias, não vai fazer fiscalização à prefeitura. Quem tem que fazer a fiscalização é órgão do governo do Estado de Goiás. Quer dizer, você é comerciante, está aberto aí? Vai continuar aberto. Se você quiser ficar aberto, vai ficar. Porque vai esperar o Ronaldo Caiato chegar e determinar, por exemplo, para o chefe da polícia de Goiânese, o comandante da polícia de Goiânese, militar, ó, é para fechar a Goiânese, aí sim fecha, pelo que eu apurei. Mas, repito, o Leozão, ele é contra, veementemente, o fechamento do comércio de Goiânese. Antuéco não quis nem falar, quem falou foi seu pai.